Posso me sentir o perigo em nós E ninguém agora vai me aliviar Contar que eu não me da mente Como a minha mãe vai ser Eu não me da mente, eu não me da intenção E me dá forças pra voar Eu não me da mente, eu não me da mente O perigo em nós E ninguém agora vai me aliviar Contar que eu não me da mente Eu não me da mente, eu não me da mente Eu não me da mente, eu não me da mente Imaginando a ouve a força pra voar Eu não me da mente, eu não me da mente Como você deixa o mundo alcançar Se alguém com o poder maior, você vale Que verdade é correr, Jesus é um Que se unir um novo seu lugar Obrigado para você Se alguém com o poder maior, você tem o meu olhar E eu não me da mente cloudy sea Se alguém com o poder maior, você tem o meu bar E nem a cidade E entra a gavar Quem vai voltar com a alegria de me ver Ninguém vai me descer Bebe! Valeu, galera. Muito bom, muito bom. Obrigado.